Três dicas para aplicar storytelling no negócio digital. Será que dá? Será que tem três dicas? Ah, sempre tem, né? Mas a primeira coisa é o seguinte, como que a gente vai construir uma narrativa que vai envolver, que vai engajar a audiência? Esse é o primeiro ponto. Antes de dar as dicas, vamos entender como as histórias funcionam. E a grande questão é a seguinte, para engajar, para a gente conseguir envolver a audiência, a primeira coisa é você entender que a história é sobre a audiência. A história não é sobre você, não é sobre o seu negócio, não é sobre o seu produto. A história é sobre a audiência. Seu negócio, o seu produto, isso até pode aparecer, mas não é sobre isso que é a sua história. A sua história é sobre pessoas e, no caso, o seu cliente. É para ele que você está contando, não é um diário. E se você está achando que contar a sua história é falar o que aconteceu dos dez anos que a sua empresa existe, minha empresa tem dez anos, então eu vou contar a história da minha empresa e eu vou contar ano a ano o que aconteceu, você está cometendo uma grande confusão, um grande equívoco, que é confundir história com histórico. Então, para engajar a audiência, você não quer contar o histórico, você quer contar a história. A grande diferença é, no histórico você conta tudo o que aconteceu. Na história você conta qual foi a coisa mais transformadora que aconteceu e como isso impactou a vida das pessoas envolvidas. Na hora que você conta uma história que envolve várias pessoas que se engajaram no meio dessa história, a audiência vem de carona e se engaja junto. Porque no perrengue a gente se aproxima. Então essa é a primeira coisa muito importante. Agora, mas dá para a gente aplicar isso nos negócios, em todas as etapas, em todos os tipos de negócio? A resposta rápida é sim, mas cada um de um jeito. Você pode aplicar o storytelling para vender, você pode colocar o storytelling em cada um dos momentos do funil, você pode fazer o funil de vendas inteiro, ser uma grande narrativa com começo, meio e fim. Você pode transformar o seu negócio num seriado e cada etapa é como se fosse uma temporada desse seriado. Você pode fazer isso de várias formas diferentes. Ah, mas o meu negócio é uma coisa completamente diferente, não tem como, eu sou um contador. E como contador, não dá. Até números contam histórias. Assim como advogados contam histórias num tribunal, assim como médicos contam histórias para os pacientes. O tempo inteiro a gente está contando histórias. E às vezes a grande questão num negócio é você saber quais histórias contar. E aí que a gente vem então com três dicas de como aplicar o storytelling no negócio digital. A primeira dica é assim, esqueça essa ideia de qual que é a sua história. Você não tem uma só história, essa é a primeira dica. Você tem muitas histórias. E a história da sua empresa é um emaranhado de várias histórias, é uma grande colcha de retalhos. Ou então, às vezes até para a audiência não parece uma colcha de retalhos, parece muito mais uma lasanha, como se fossem várias camadas que você vai pegar ao mesmo tempo. Mas cada camada é uma história diferente. Você tem, por exemplo, a história da fundação da empresa, dos negócios. Quem que inventou esse negócio? Foi você? Você é o fundador? Você é a fundadora da empresa? Você tem uma startup? Você tem esse negócio digital? Então você tem que contar a sua história? Você tem que contar a sua história, mas também depois contar a história do negócio. Como é que você chegou nessa ideia? Aí você também pode contar histórias, aí essa é outra coisa. Então a primeira, você não tem uma história só, você tem uma série de histórias. Segunda dica, dessas várias histórias, cada uma pode ser usada num momento diferente. Você não precisa contar tudo ao mesmo tempo. Você pode ir contando aos poucos e você pode ir desenvolvendo como se fosse um grande seriado. Você não precisa pegar e contar toda a história de uma vez só, tentar chegar num grande resumo. Você pode contar uma parte interessante hoje, uma outra parte amanhã. Você não precisa ter pressa para contar a sua história. Porque se ela for interessante, se ela for intrigante, ela vai engajar as pessoas. Elas vão querer continuar se seguindo para saber ou seguindo esta trilha para ver até onde a história leva. É o que em inglês a gente chama do breadcrumbs. A gente deixa as migalhinhas e as pessoas vão atrás desses pedacinhos e vão juntando os pedacinhos. Então primeiro, não é uma história só. E segundo, você não precisa contar de uma vez. Você pode contar aos poucos. E a terceira, a terceira dica que foi a que eu dei lá no começo, que é a mais importante, é a sua história. Não é sobre você. De tantas histórias que você tem para contar, o que é menos interessante é a história do negócio ou a história do produto. Isso vai entrar no contexto das outras histórias. O que você precisa de histórias de pessoas para pessoas. Histórias com carne e osso, história com coração, história com lágrima. Seja lágrima de felicidade, seja lágrima de tristeza. No meio dessas histórias que entra o seu produto, que entra o seu ensinamento, a sua lição, o seu conhecimento. Aí que é o momento em que você se apresenta, que você vende, que você consegue valorizar, seja o produto. E aí você vai revelar isso num contexto favorável dentro da história. Você não vai contar a história do seu produto. Você vai contar a história de alguém vivendo um momento difícil em que o seu produto estava lá fazendo parte disso. Então você não vai contar a história da molécula do futuro. Você vai contar a história de alguém no futuro que um dia conheceu uma molécula revolucionária. É basicamente essa ideia. Então essas são as três dicas do storytelling para você aplicar para os negócios. E se ficou muito complicado, se ficou uma dúvida, mas como é que eu faço isso no meu negócio? Deixa aí no comentário. E no meu negócio? Como é que eu faço isso especificamente no meu negócio? Deixa aí no comentário que aí a gente responde um a um. Obrigado, até a próxima.